Olá, estudantes e familiares, tudo bem com vocês? Sou a professora Lohane, da disciplina de ciências, e essa aula é voltada para as turmas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Estamos juntos para mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Hoje vamos aprender que o fogo pode até ser bom para aquecer e também para o preparo de comida. E com eles também sentimos muito calor. Vamos descobrir mais sobre o calor e os cuidados com o fogo? Só que antes, que tal deixar a sua presença registrada comigo? Então, pegue seu celular e aponte para o QR Code que aparece aqui na tela. Prontos para a aula? Cuidado com o fogo? Antes de começar a aula, algumas informações importantes para quem estiver nos acompanhando. Essa aula é destinada aos estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental e trabalha a seguinte habilidade da BNCC, que é discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos, objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos e etc. E os objetivos da nossa aula são e identificar situações onde o fogo pode causar queimaduras, incêndios e compreender a importância dos cuidados ao lidar com o fogo. Esses dias, fui tomar o meu café, estava quente, então queimei a minha boca. Estudante, você sabe por que eu me queimei? Na verdade, por que ocorrem as queimaduras? Por que nos queimamos? Vou te dar um tempo para pensar e me responder. Queimadura ocorre quando entramos em contato com algo que esteja muito quente ou muito frio e também com correntes elétricas. E o fogo é um dos grandes responsáveis de acidentes, provocando várias queimaduras pela pele, incêndios e até a morte. Você sabe onde encontramos o fogo? O fogo pode ser encontrado em fogão, fogueira, churrasqueira, ao riscar o fósforo, na vela, na lareira. O fogo é importante para nos aquecer em dias e lugares muito frios e também para clarear lugares onde não apresentam a luz. O fogo é importante para nos aquecer em dias e lugares muito frios e também para clarear lugares onde não apresentam a luz. E quais cuidados devemos ter com o fogo? Vou dar um tempo para que você pense. Alguns cuidados que devemos ter, tanto adultos como crianças, são tomar cuidado com o fogão enquanto há comidas sendo feitas, não deixar tecidos e panos perto do fogão enquanto estamos cozinhando. Se necessário, acender uma vela, deixá-la em um local seguro e apropriado. Manter a atenção com as tomadas, se estão seguras e bem cuidadas. Manutenção no sistema elétrico é importante e também tomar cuidado ao usar álcool, pois ele é inflamável e potencializa o fogo e pode aumentá-lo, dentre outros cuidados que devemos ter. Então, vamos identificar situações a partir disso que eu falei. Imagine que você está em um lugar como esse aqui da imagem e o fogão está com uma panela cheia de comida muito quente e você querendo pegar. Mas a sua altura não é o suficiente para alcançar. O que pode acontecer? A comida poderá cair sobre você e isso é muito perigoso. E se caso não souber também usar velas e fósforos esbarrando ou segurando neles, todo cuidado é pouco, porque pode causar incêndios e queimaduras. E nada de ser curioso ou curiosa ao tentar pegar o ferro de passar roupas ou puxar aquela toalha de mesa. O ferro poderá te queimar ou até mesmo levar um choque. Já se puxar a toalha de mesa, a comida e as panelas e copos poderão cair sobre você. E você sabia que o sol pode causar queimaduras? E o sol é uma grande bola de fogo. E se ficarmos muito tempo expostos a ele, podemos ficar com alterações de cor e até mesmo surgir bolhas pelo corpo, febre, tudo isso devido ao excesso na exposição ao sol. Então, é muito importante o uso de protetor solar, óculos de sol, sombrinha e boné. Assim, como eu falei anteriormente, é importante ao se expor ao sol usar protetor solar, óculos de sol, sombrinha e boné, ok? E as festas de final de ano? Sempre tem aqueles barulhos de fogos de artifício. E eles são bem perigosos, porque podem estourar na mão de alguém ou cair em cima de pessoas, carros e casas. Além de deixarem os animais muito assustados. E você já viu essas imagens? Essa aqui é um hidrante. Já essa outra é um extintor de incêndio. E ela serve para combater incêndios. Assim, onde podemos encontrar o hidrante? Geralmente, encontramos o hidrante nas ruas. Já o extintor de incêndio em locais fechados, por exemplo, em prédios, apartamentos. Ah, e ao brincar é sempre bom. Só que soltar balões é perigoso e é considerado um crime. Então, nada de soltar balões. E agora chegou a nossa atividade do dia. Observe as imagens e circule as situações em que pode ocorrer queimaduras ou incêndios. Na primeira imagem temos mexer na panela no fogão. Na segunda, segurar a vela. Na terceira, temos soltar pipa. E na quatro, jogar videogame. Vou dar um tempo, observe as imagens e já volto com a resposta. E agora temos a resposta da nossa atividade do dia. Bom, se você circulou a primeira e a segunda imagem, você acertou. E caso tenha errado, não tem problema. Então, as situações 1 e 2 são as que podem ocorrer queimaduras e também incêndios. Porque isso pode ocorrer ao mexer numa panela no fogão ou ao segurar uma vela. Espero que tenham gostado da nossa atividade. E que tal assistir um vídeo que mostra algumas situações de perigo com o fogo e também formas de prevenção. Acompanhe aí comigo. E a gente abre esta edição mostrando que o número de incêndios em residências e prédios comerciais de Rio Preto já passa de 150 só neste ano, gente. Medidas simples de segurança podem evitar situações como essas. Fogo que consome anos de trabalho e história. Nesta semana, mais um incêndio em Rio Preto. Uma loja maçônica teve o teto completamente destruído pelas chamas. Por sorte, ninguém se feriu. Prejuízo que o Valdecir conhece muito bem. No início do ano, o depósito da empresa pegou fogo e a estrutura também foi prejudicada. Meses depois, o clima no local ainda é de reconstrução. Aqui vai ser reconstruído o centro de distribuição. Volta a ser o centro de distribuição que hoje nós estamos em outro endereço. Tinha todo um plano de contingenciamento para casos de incêndio. Mas como ele ocorreu de madrugada, não houve o que fazer. Quando nós fomos avisados, já estava ocorrendo o incêndio. Está explodindo tudo aqui, gente. Um ano marcado por incêndios de grandes proporções. Em fevereiro, foi a vez dessa empresa de produtos agropecuários com mais de 32 anos na cidade acabar em cinzas. O fogo demorou horas para ser controlado. No local da empresa, só restaram as ruínas, desde que foi um dos maiores incêndios registrados em Rio Preto nos últimos anos. Um prejuízo de mais de 15 milhões de reais. Desde o início do ano, em Rio Preto, já foram registrados 151 incêndios em residências e prédios comerciais. O que chama a atenção é que, em relação a 2017, houve um aumento desses acidentes em empresas. Foram 40 em todo o ano passado e, nesse ano, já foram registrados 43. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, a falta de manutenção no sistema elétrico pode ser considerada um dos grandes causadores de incêndio. Apesar da perícia não ser feita pela gente, né, ser feita pela Polícia Técnico-Científica, na ocorrência verificamos aí, né, conversando com peritos também, é muito comum a casa de curto-circuito. Então, às vezes, edificações antigas, o pessoal não faz a manutenção adequada da rede elétrica, né, às vezes tem forro de madeira, então tem um curto-circuito, forro de madeira, sem manutenção. E a questão de, de repente, aquele prédio, foram feitos vários, entre aspas, puxadinhos. Então, no início tinha poucos aparelhos, né, e depois aumenta, assim, um ar-condicionado, dois, três, e aquilo fez com que a rede esquente e haja curto-circuito, eventualmente, até um próprio incêndio. Com a proximidade do feriado de finados, o capitão faz um outro alerta, desta vez com relação à utilização de velas. A gente orienta as pessoas a não acenderem velas no interior da residência ou de edificações, colocarem sempre do lado externo, né, isso, de repente, esbarra no imóvel, tem um vento, aquela vela cai, de repente, pega na cortina, na cama, na colcha. Então, jamais acender vela no interior da residência, se for acender, acender fora, no local seguro, né, e bem firmado, em recipientes específicos, né, para poder acender, que realmente é perigoso. Com cuidados simples, manutenção correta e consciência, é possível evitar que acidentes assim aconteçam. Eu cheguei a ver em incêndio de residência, às vezes, T sobre T, né, então, realmente, há um superaquecimento daquela tomada, o fio que está lá, ele tem uma capa de proteção, aquela capa acaba se derretendo pelo superaquecimento, e pode haver um curto-circuito, né, então, a pessoa perceber, né, que também está cheirando aquele cheirinho de borracha queimada, é interessante chamar o eletricista para dar uma avaliada, e jamais utilizar, né, mais do que comporta. Então, se foi lá projetado para um equipamento, tem que ter um equipamento. Chegou a hora do nosso momento de leitura, e a palavra é fogo, que é formada pelas letras F, O, G, O, F e G são consoantes, e O é vogal. Vocês lembram quais são as vogais? É as letras A, E, I, O e U. Bom, o começo da palavra fogo é formado pelo fonema F e O. F, que é a consoante, mais a vogal O, que fica F. Ao pronunciar a letra F, devemos colocar, sobrepor os nossos dois dentes da frente, e como se estivéssemos assoprando. F. Repitam comigo. F. Bom, agora se pegarmos a letra F e juntarmos com as vogais. Vão aqui comigo. F mais a letra A, que é uma vogal, fica Fá. Então, Fá. Fá. Um pouco assoprando com a boca fechada. Já o F com a letra E, fica C. C. Um pouquinho aberto. Já o F, I, U, I, que também é a vogal, fica Fí. O F, I, a letra O, fica Fó, puxando um pouco para dentro. Já o F, I, a letra U, fica Fú, jogando para fora o A. Então, repitam comigo. Assim, a letra F mais as vogais, fica F mais A, Fá. F mais E, Fê. F mais I, Fí. F mais O, Fó. F mais U, Fú. E assim conseguimos formar sílabas, né? Formação de sílva, mais a formação de palavras. Que aí vocês vão aprender ao decorrer das aulas, ou de ciências, ou de português. Para casa, qual o profissional que é responsável por combater incêndios? Ou seja, combater o fogo. Quero que você faça um desenho, ou anote, ou grave um vídeo falando sobre este profissional. Pesquisa e mande a sua resposta aqui para nós, do Dever em Casa. Através do QR Code do WhatsApp, ou para o número de DDD 27996610143. Então, anote aí que eu vou amar receber o seu vídeo, ou a sua foto, ou a sua escrita. Ok? Então, aprendemos muitas coisas nessa aula, como a importância e cuidados com o fogo. E também, prevenção de queimaduras e incêndios. Ah, e não deixe de acompanhar o Dever em Casa na TV, nas redes sociais. Siga o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o WhatsApp, acompanhe o nosso Facebook e visitem o nosso site. No site, você consegue assistir as nossas aulas também. Bom, estudantes, essa foi a nossa aula. Cuidado com o fogo. Espero que tenham gostado e aprendido muito. Te espero numa próxima e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti